Vamos jogar? Vamos jogar? Vamos. Então, se garante, bora? Bora, bora. Você já jogou Eu Nunca, sendo o quê em português? Que seria Eu Nunca. Então, se liga aí que eu fiz uma lista com várias perguntas para o jogo Eu Nunca, para que você possa se divertir aí através do português. Leve em consideração que as perguntas vão ficando mais pesadas, mais íntimas, na medida que você vai aumentando o nível. Nível verde, nível azul, nível vermelho e nível vermelho extremo. Dependendo com quem você esteja jogando, com quem você queira jogar, esclareça, ok? Que são perguntas bem diretas. São perguntas que às vezes as pessoas podem se sentir um pouco constrangidas, né? Envergonhadas e tal. Minha recomendação é que você já alerte antes, ok? Essas perguntas são bem pessoais, não sei o quê e tal. Quem nunca jogou Eu Nunca, basicamente, é muito simples. Tipo, eu nunca fiz tal coisa. E as pessoas que já fizeram isso têm que beber. Pode ser um golo de cerveja, né? Mais tranquilo. Pode ser um golo de tequila, vai depender muito do clima da coisa, né? Como é que vocês querem passar a noite, o dia, a tarde, o que seja, se divertindo aí através de português. Tem quem diga que quando as pessoas ficam bêbadas, falam mais português. Tem um amigo que ele sempre falava pra mim. Eu sei quando tu tá ficando bêbado porque tu começa a falar inglês. Eu? Inglês? Eu não, não, não. E realmente eu começo a falar inglês. Então, por exemplo, no nível verde, você pode encontrar um eu nunca que diz, eu nunca fiquei bêbado. Então, quem ficou bêbado, toma. No nível azul, eu nunca comi escondido pra não oferecer pra ninguém. Quem já fez isso, toma. Vermelho? Eu nunca transei mais do que três vezes na mesma noite. Vermelho extremo? Eu nunca me masturrei no trabalho. Então, são várias que eu separei por níveis e dependendo aí, você vai escolhendo quais são as mais relevantes aí na hora que você estiver jogando. Eu nunca. Quando jogar Eu Nunca? Algumas ideias pode ser quando você sair com seus amigos pra comer ou pra beber alguma coisa, um fim de semana e tal, alguma coisa descontraída, você vai lá e joga Eu Nunca. Muito cuidado, porque já causou muitos problemas. Eu nunca. Muitos segredos revelados. Também você pode jogar se você sair com alguém ali, com segundas intenções também, você tá lá conversando, bebendo alguma coisa, então aí, vamos jogar Eu Nunca. A gente tá se conhecendo e aí é uma forma de a gente se conhecer mais, né? E ao mesmo tempo tomar uma coisinha ali, né? Eu deixei bem organizado aí um PDF na descrição do vídeo pra que você possa baixar ou acessar diretamente na página todas as perguntas do Eu Nunca, ok? Então, olha aí na descrição, sempre tem conteúdo extra na descrição do vídeo. Claro, também não posso deixar de mencionar aqui, né? Que se você tá naquele processo de começar a falar português, de tá perdendo a vergonha ainda de falar português, veja o vídeo que eu fiz aí falando sobre isso, como perder a vergonha de falar português. Vou deixar na descrição. Uma coisa também que você vai ouvir é a palavra safadeza, sacanagem, de ser uma pessoa safada, mas o que é que é isso? Eu gravei um vídeo falando sobre isso, ok? Sacanagem, o que significa sacanagem em português? Veja o vídeo que eu fiz sobre isso, tá na descrição. E aproveite, jogue Eu Nunca em português. Você já jogou alguma vez na vida Eu Nunca? E se já jogou, já jogou em português? Se não jogou, você tem que jogar, ok? Na roda de amigos, é bem divertido, você vai dar muita risada. E, como sempre, leve em consideração as perguntas, ok? Tem perguntas de muitos níveis aí, que às vezes as pessoas, né? Tipo, caramba, como assim? Como é? Não tá isso, tá? Ah, você quis jogar, tá jogando, tá jogando. E tem que falar a verdade. Beleza, então, grande abraço pra vocês e sucesso! Sou!